Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Tauá Lourenço Pires. E eu sou Bárbara Barbosa. E essa é a quinta edição do podcast Rádio Juve, ferramenta de comunicação do projeto Juventudes na Cidade, realizado pela Oxfam Brasil, em parceria com a ONG Crioula, Ação Educativa, FASE e BASE, Inesc e Instituto Polis. Como enfrentar as desigualdades no espaço urbano? Como promover os direitos das juventudes? Como fortalecer a capacidade de jovens e coletivos, de periferias e favelas, de identificar alternativas de inclusão econômica? Essas e outras questões são pauta central do projeto Juventudes nas Cidades. Neste podcast apresentamos às terças-feiras, mensalmente, músicas de jovens artistas periféricos, trocas de ideias sobre resistências e existências jovens, negros, LGBTQIA+, e salves de toda a juventude do Brasil. Há tempos, todos os dias, há uma voz a soprar em meus ouvidos. Há um rei e uma rainha comandando meu ori. Dias que me acalmam, pedem paciência e espera. Dias que afoitam vão pra cima, afronte. Águas que recuam, águas que avançam, fogo que alastra, ventos que espalham, bambu que verga mas não quebra, balança mas não cai. Há um mapa ancestral na minha cabeça, com avenidas, ruas, trilhas, becos de elas. Estradas sem fins, com mil andanças, das pretas velhas que vieram antes, das pretas novas que acabaram de passar. Dos espíritos inquietos que não descansam. Há tempos, todos os dias, as ancestrais estão a me guiar. Esse é o poema em submissão ancestral, de Elisandra Souza. Esse poema é meu. Sou Elisandra Souza, escritora, jornalista de formação. Estou aí há um pouco mais de 18 anos, semeando a literatura negra feminina, pensando na visibilidade de autoras negras. E eu não estou só. No programa de hoje estamos Bárbara, eu e Kate Venâncio. Olá pessoas, aqui quem fala é a Kate Venâncio, nascida e criada na região da Zona Norte de São Paulo, filha de Marte Jonas, é bibliotecária e livreira, e proprietária da Livraria Africanidades, que é uma livraria especializada em literatura negra e feminista, localizada na Zona Norte de São Paulo. Queridos ouvintes, como estão? Deu para sentir a energia do primeiro episódio da Rádio Juve de 2021? Pois é, o tema de hoje é Quem está no corre da literatura? Por isso, eu estou com essas mulheres que manjam muito do universo dos livros, da palavra e principalmente da articulação para promover os corres de quem tem a literatura como trabalho. Elisandra e Kate, sejam bem-vindas ao nosso podcast e para a gente começar a entrevista, compartilhem com a gente quais são as dores e delícias de trabalhar com a literatura preta. As dores e as delícias de trabalhar com a literatura preta. A gente faz parte de uma história de continuidade, a população negra, as escritas, as narrativas, são sempre pensando em reparações históricas e também apontando para o futuro. Porque a gente tem esse momento de escrever enquanto reação, enquanto reivindicação, mas também apontando caminhos possíveis para o futuro. Então, a gente está sempre a eterna sancorfa, olhando para o passado, vivendo o presente e projetando o futuro. Então, as dores são sempre relacionadas ao racismo e o machismo. No caso que eu trabalho com literatura negra feminina, então só com literatura feita por mulheres negras, tem a questão do machismo que também é muito forte. Só que em conjunto com o racismo, não dá para medir as opressões. E as delícias é essa possibilidade de construir mundos, trazer a subjetividade e a complexidade de personagens negros, reescrever uma história com dignidade, no qual somos o centro e protagonistas. A grande questão das histórias dos personagens negros na literatura brasileira, que a gente sempre foi colocado como subalternos, sempre ali na posição da hipersexualidade também, ali servindo cama, mesa e banho. Então, a literatura negra, fazer literatura preta, é reivindicar esse espaço de complexidade e de construir narrativas onde as nossas subjetividades, onde os personagens têm complexidade mesmo. Quero muito agradecer o convite. E essa pergunta é difícil. E, ao mesmo tempo, não. Na realidade, eu tenho mais delícias do que dores trabalhando com literatura preta, porque é algo que eu acredito, literalmente, eu acredito muito no que eu faço. Essa é uma das minhas verdades. Então, por isso, eu tenho um grande prazer em trabalhar com isso. Eu tenho um grande prazer de mediar leitura, de convencer as pessoas a comprarem, a lerem autoras negras ou autores negros. Então, para mim, é traseiro. Eu fico extremamente emocionada, sempre. Parece que sempre é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então, eu tenho um enorme prazer. Então, para mim, sempre é uma delícia. Porém, a parte dolorosa de ver a literatura negra é quando você se defronta com a questão do racismo, com pessoas que não entendem o seu trabalho, te questionam, inferiorizam também a sua prática diária. E a questão de questionar, atualmente nem tanto, mas quando eu iniciei, era recorrente. As pessoas queriam saber porquê que eu vendo apenas livros de autores e de autoras negras, que tenham protagonismo de pessoas negras também. Porque, para elas, elas falavam que literatura é única. É literatura nacional, literatura internacional. Realmente é. Mas, porém, é importante especificar. Porque, senão, a literatura feita por nós, pretos e pretos, ela é engolida por esse mercado, pelo sistema. Então, é importante pontuar isso. Mas, vender a literatura negra, para mim, é uma grande honra. E eu me sinto uma grande sacerdotisa, na realidade, assim. Eu falo que eu sou uma baluarte de memórias negras. Então, para mim, é uma grande honra fazer parte disso e escrever uma nova trajetória. Nossa, Cat, realmente. E eu queria dizer que é um prazer, na verdade. Mais do que prazer, é uma honra para mim e acredito que para quem esteja ouvindo também fazer parte da mesma geração de mulheres tão potentes, com uma história tão incrível, assim, com um trabalho tão rico e fundamental, assim, para a nossa geração. De dar visibilidade para quem trabalha com a palavra, né? Tanto aqui, como também fora do Brasil. E, falando nisso, eu queria saber, assim, de vocês, qual que é a visão, num panorama tanto nacional como internacional, sobre a cena de autoras, ilustradoras, diagramadoras, editoras pretas, das feiras e de mais pessoas envolvidas que atuam com literatura. Estamos em um momento muito feliz, né? Com algumas edições, né? Tem edições literárias que a gente esperava há anos, né? E que não tinham sido traduzidas, né? Como as intelectuais Audre Lorde, né? Bell Hooks, né? A própria Angela Davis, né? Que são livros que foram publicados em 1980, né? Em 1990, e que agora as editoras, né? Têm traduzido, né? Esses livros e é um momento feliz para quem pesquisa, né? Para quem é interessado na literatura feita por autores negros, né? Sobretudo, é um boom, né? De publicações de mulheres negras intelectuais no mundo inteiro, né? Então, a cena, a cena, ela está bem favorável, né? Mas a gente ainda tem, pensando que eu faço literatura negra feminina, né? Que edito, né? As autoras negras periféricas, elas continuam ainda muito invisibilizadas, né? Então, toda essa cadeia produtiva, né? Que envolve a arte negra, né? A gente tem o grande empecilho mesmo, a grande barreira que é o racismo, né? Que é a invisibilidade dos nossos trabalhos, né? Então, tem uma mudança, há um aumento, né? Dessas publicações, dessas ofertas, mas a gente precisa avançar bastante, né? Pensando que a gente, enquanto população brasileira, né? Somos a maioria e que isso não reflete na nossa produção literária, né? Então, tem um campo aí aberto, né? Tem uma urgência, tem uma demanda, mas precisamos olhar também, porque o mercado, ele eterniza alguns nomes, né? Então, sempre é um único nome, é uma única autora, é um único autor da vez, né? Dificilmente você tem mais de uma autora, mais de um autor tendo destaque naquele determinado momento, né? Então, aquela coisa do autor único, né? Do artista único, né? Que é excêntrico e tal, e aí acaba não olhando para o coletivo, né? Quantas pessoas também estão produzindo, né? Então, hoje, com as redes sociais, esse momento de pandemia também, que a gente conseguiu olhar aí para o mundo digital, né? Como uma necessidade, conseguimos também conhecer vários nomes da cena, né? De todos esses produtores aí na cadeia do livro. E eu acredito que é um passo sem volta, assim, né? Que a gente vai poder conhecer mais pessoas, né? Divulgar mais esses trabalhos, né? E ter mais de uma autora, né? Mais de um autor no momento, né? Porque o racismo também faz isso, né? Elege uma única pessoa, porque aí já cumpre aquela cota da representatividade, né? E esquece, né? Que a gente é plural, né? A gente é plural, é diverso, né? E que precisamos dessa complexidade de pluralizar as vozes, né? Então, toda a cadeia, né? Todos os artistas que são envolvidos aí na atuação de literatura devem e merecem ser valorizados e vistos. Faz a minha cena nacional, internacional, do mercado editorial negro extremamente grandiosa, animadora, motivadora, progressista e crescente. Acho que não tem mais como nós retrocedermos, assim. Eu vejo isso. Eu vejo que, mesmo que os grandes editores, né? Que fazem parte dessa massa, dessa grande massa, não queira mais publicar ou traduzir livros de autoras negras ou não inserir profissionais negros, né? Para trabalhar, para atuar nesse grande mecanismo. Porém, nós temos os nossos representantes. Temos pessoas que são editores, livreiros, autores e autoras, autores. Temos todos os pilares que fazem parte desse mercado editorial, no caso, circular. Então, eu acho que não tem como a gente retroceder mesmo, assim. Aliás, a gente sempre fez parte desse mercado, desde sempre, assim. Não é uma coisa que aconteceu agora. A gente não está inventando a roda. Porém, o que está acontecendo agora, eu acho que é o resultado de tudo, né? Resultado que a maioria da população é população negra e a gente percebeu que não somos invisíveis, assim. A gente não pode ser mais apagado pela história. A gente, no caso, a gente está fazendo a nossa própria narrativa mesmo. A gente está, no caso, não sendo mais infantilizados e infantilizadas. Então, esse despertar, né? Que é um despertar coletivo. E a livraria faz parte disso também. E, por exemplo, como isso sempre aconteceu. A população negra sempre esteve envolvida no mercado editorial. A gente tem, tipo, no século XIX, o Paulo Abrito, que é um editor, né? Não somente editor, ele era quase tudo. Poeta, jornalista, escritor, etc. E o outro exemplo também que é importante falar. Um dos maiores escritores brasileiros é uma pessoa negra, é um homem negro, que é o Machado de Assis. Outro exemplo. A primeira romancista brasileira é uma mulher negra, que é a Maria Firmina dos Reis. Portanto, a população negra sempre esteve envolvida com a questão editorial. E Deus diz sempre, Deus da criação da escrita, ela é feita por pessoas negras. A criação da escrita, a questão da história oral, que vem através dos povos originários, da população negra. A questão do papel também. Então, a epistemologia, ela não tem essa dissociação, que tem uma epistemologia apenas associada pela população branca. A população que, no caso, faz girar todo esse mecanismo no sistema. Porém, isso é um grande erro, é uma falácia. Aliás, a epistemologia é feita, é composta hoje sempre, pela população negra. O livro é um objeto que sempre foi algo impossível, algo proibido para as minorias sociais. Isso historicamente. Mas o livro, ele é nosso. Todas as pessoas podem ser escritores, todas as pessoas podem fazer parte desse mercado editorial. E eu vejo cada vez mais a minha atuação sendo enegrecida, sabe? Com pessoas fazendo parte desse mercado. E eu fico muito feliz com isso. Eu fico cada vez mais motivada. E eu acho que isso é algo maravilhoso, principalmente para a nova geração. Porque eles são conscientes em saber da sua história, em conseguir buscar isso. Porque a minha geração teve bastante dificuldade. Porém, muitas pessoas ajudaram através desse embarque, desse ingresso à academia, de resgatar a história. E hoje nós temos aí vários modos de desvendar esse período, né? Essa nossa história, esse resgate mesmo. Então, eu acho que é um movimento, né? Um levante literário importante que está acontecendo. Que também não é algo que vem da agora. É algo que já vem caminhando há muitos anos, né? Isso tem a ver com os cadernos negros que eu lombou hoje. Tem a ver com tantos livredos e livredas pretas que tem no Brasil inteiro. E tem a questão também do movimento negro. Então, tem muitas pessoas. Tem várias partes. Eu acho que nós agora, no caso, somos o resultado de tudo isso que foi lutado. Que foi, no caso, esse sangue, né? Esses machucados, esses afrontamentos. Então, nós somos o resultado de tudo isso. Dessa grande luta, dessa grande batalha. Que a nossa alinhagem social faz parte também. Então, eu fico bem feliz de saber e de encontrar esse cenário atualmente. E uma coisa também que eu quero dizer, e que eu tenho dito recorrentemente, que a literatura nacional, ela é uma mulher negra. Recentemente, eu fiz uma pesquisa, juntamente com a Jéssica Balbino e com a Mel Duarte, que foi um mapeamento. E esse mapeamento deu em torno de 300 escritoras negras pelo Brasil inteiro. E essa lista é uma lista colaborativa e que está em aberto. Então, cada dia tem crescido mais esse número. Então, temos mais de 300 autoras negras mapeadas nesse Brasil. Então, eu digo com grande confiança que a literatura nacional, ela é composta majoritariamente por mulheres lindas. E agora, eu queria propor para vocês que cada uma fizesse uma pergunta, uma para a outra, já que a gente está nesse trio aqui, no episódio 5 da Rádio Juve. Então, fiquem à vontade. Quem que começa? Nossa, para mim é uma honra dividir esse momento com a Elisandra. É uma pessoa que eu gosto bastante. E a minha pergunta é que eu gostaria que ela dissesse sobre como foi o início. Como foi esse processo da escrita e também de ser editora. E também eu gostaria que ela falasse sobre... É, dessa uma orientação para quem está chegando no mercado, para quem quer ser escritora ou escritora. A honra é minha, o carinho também é recíproco. Olha, quando eu comecei, eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Eu escrevi por muito tempo em diário. E depois, eu criei um fanzine muito inspirado na cultura hip-hop. E aí, a partir desse fanzine, eu fui conhecendo as coletividades. Eu venho de uma tradição de saraus periféricos. Eu sou criada dentro do Sarau da Cooperifa. Então, meus primeiros poemas eu fiz para publicar no fanzine. E depois, as minhas primeiras recitações foi no Sarau da Cooperifa, em eventos de hip-hop. Então, eu fui muito acolhida por essa coletividade, por essa construção coletiva de trazer a literatura para dentro da periferia, no sentido de tornar popular mesmo, de tornar a literatura algo do cotidiano, sabe? Então, nesse começo, eu fui muito agraciada por essa construção coletiva. A minha trajetória é muito movida pela coletividade, tanto dentro do... Eu falo que a minha vida mesmo é permeada por coletividade e também por políticas públicas. Então, eu estou sempre nesses dois campos. Fui por muito tempo, estudei por muito tempo dentro de ONGs, fazendo vários cursos. Então, eu estou muito enraizada nessa coletividade, né? E, às vezes, fica até bem difícil dar uma dica pessoal de como que eu fiz, porque eu estou muito dentro desse coletivo. Eu acredito que é importante a gente agir de forma coletiva, mas sem deixar de fortalecer as nossas produções individuais, né? Então, a dica que eu dou para quem quer ser escritora, o primeiro é escrever, né? Então, a gente não pode... O principal motivo é a escrita, né? Essa necessidade de colocar em palavras, sentimentos, né? Criar personagem, brincar de ser Deus. E, a partir desse desejo e dessa escrita no mundo, os caminhos vão sendo encontrados, né? A gente, dentro das produções de mulheres negras na periferia, a gente tem muita autopublicação, né? Então, dentro do coletivo Mijiba, as publicações foram todas fomentadas por políticas públicas, né? Por editais da cidade de São Paulo. Então, a partir da escrita, depois procurar meios de publicar esse texto, né? E, muitas vezes, a escrita... Tem muita escrita que a gente escreve para a gente mesmo, não necessariamente para mostrar para o outro. Kate, quais são as estratégias de divulgação e difusão que a Livraria Africanidades tem adotado, né? E como você faz a seleção dos livros, né? Que compõem aí o estoque, o acervo. Gostaria de saber um pouco mais. O ano de 2020 ficou marcado com a pandemia, né? Com o Covid-19. E, com isso, as nossas ações ficaram direcionadas ao campo virtual. As estratégias, enfim. Tudo, né? E daí a gente ficou bastante impulsionando as nossas redes sociais, o nosso site, fazendo várias postagens, com a questão da sinopse, video-obra dos autores e das autoras. A gente pediu também para os autores e autoras fizessem um vídeo falando sobre o processo criativo. A gente manda e-mail para os nossos clientes com essas postagens. Impulsionamos também as nossas redes sociais. Tem o clube de assinatura, que é enviado sempre uma obra que faz parte do acervo da Livraria Africanidades. Então, é uma forma de divulgação também. Deixa eu ver o que mais. A gente fez bastante coisa. Ah, a gente doou algumas obras para algumas pessoas que são influenciadoras digitais, para elas fazerem sorteios. Fizemos também alguns kits promocionais. Demos descontos em algumas obras. Enfim, fizemos bastante coisas. E na parte da Cureadoria, é feito através de um trabalho minucioso, um trabalho de pesquisa, de leitura técnica também. E a gente sempre também faz um bate-papo com os autores e as autoras para saber o que é a obra, quem são elas, quem são eles, quando a gente não conhece. E assim é feita a Cureadoria. Também a preocupação dessa Cureadoria é que o livro faça parte da linha temática que a livraria oferece, através da missão dela. É importante que os livros tenham o protagonismo da valorização de saberes e da contribuição da população negra. e também é importante que a autoria seja negra. E também, outra coisa que a gente gosta bastante, e no caso a gente prefere, é que o livro não seja popularizado, o livro venha de uma linguagem mais independente, com uma autoria mais independente. Também não precisa ser também vinda de editoras, editoras grandes, pode vir sem editoras. E é dessa forma que é feita a Cureadoria. O importante é mais o conteúdo do que qualquer outra coisa. E é porque a gente tem uma preocupação também de ofertar um trabalho, um material para o grande público, um material de qualidade, um material que possa contribuir para o nosso pensamento negro. A questão do que é ser negro no país, o que é ser negro no mundo, né? Então, a livraria tem essa preocupação também. Que delícia de episódio! Pou, pou, pou! Eu quero agradecer imensamente a Elisandra Souza e a Cat Venâncio. Gostaria que vocês divulgassem o trabalho de vocês aqui no podcast. Eu já sou super fã e a Livraria Africanidades é a minha livraria predileta. É um acervo incrível que você tem, que é a Eti, e que você atualiza. Eu, enfim, também sou uma leitora assídua da Elisandra Souza. Eu tenho Águas da Cabassa, eu tenho Narrativas Pretas também. E gostaria que vocês divulgassem mais, então, do trabalho tão lindo de vocês e dessem um salve final. Estou super feliz, né? De ter participado desse momento, junto com a Kate, com a Bárbara, né? Que são irmãs aí que eu admiro, que fui conhecendo, né? No decorrer do caminho. E é sempre muito satisfatório estar junto com vocês. Queria pedir para vocês seguirem aí as minhas redes sociais. Tem a página no Instagram Literatura Negra Feminina. Quem quiser adquirir os livros, pode me procurar, né? Como Elisandra Souza. Também está disponível na Livraria Africanidades. Até mais, até uma próxima oportunidade para a gente trocar, né? Todo mundo aí vacinado. Até! Beijo! A consideração final é de agradecimento. Quero muito dizer muito obrigada a todas as pessoas que fazem parte desse programa, principalmente a Bárbara pelo convite. E também quero agradecer a Elisandra e a todos os ouvintes. Para mim é sempre uma honra compartilhar o meu conhecimento, a minha atuação, a minha empresa e também falar sobre literatura negra, que é o meu grande ouro. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a Livraria Africanidades. Infelizmente, a loja física está fechada por causa da pandemia, mas temos loja virtual. Daí você pode acessar pelo site, que é livrariaafricanidades.com.br e também você pode nos achar através das redes sociais, no Facebook ou Instagram. Apenas é escrever Livraria Africanidades que você consegue achar o perfil. E eu desejo a todos um ótimo 2021 que nós possamos nos aclombar. E agora, chegamos naquele momento em que jovens e coletivos dão um salve ou compartilham um trampo para que você, ouvinte, possa fortalecer essa galera que está no corre enfrentando as desigualdades pelas quebradas de todos os cantos. E como o episódio de hoje é poético, é literário, é sobre a palavra, a voz, a vez de nós, mulheres negras, trouxemos então um poema de Midria, que é paulistana da Zona Leste, estudante de Ciências Sociais, poeta, slummer. O poema se chama A Menina que Nasceu Sem Cor. Eu tenho um problema, meu ascendente é em Ares. E eu tenho outro problema, é que eu sou a menina que nasceu sem cor. Para alguns, eu sou branca. Para outros, eu sou preta. Para muitas e muitas, eu sou parda, ainda que eu sempre tenha ouvido dizerem por aí que parda é cor de papel. E a minha consciência racial quando me chamem de parda fica tão bamba quanto a autodeclaração de artista pop como a Nito quando pratica apropriação cultural. Eu sou a menina que nasceu sem cor porque eu nasci num país sem memória, com amnésia, que apaga da história todos os registros e símbolos de resistência negra, que embranquece sua população e trajetória a cada brecha, que faz da redenção de Khan a sua Mona Lisa, obra-prima da miscigenação e ó, ódio ao milagre da miscigenação, calcado no estupro das minhas ancestrais, na posse de corpos que nasceram para serem livres, na violação de ventres que nunca deveriam ter deixado de serem nossos. Eu tenho outro problema. Pô, eu não sei da cambalhota. E não importa que pra alguns eu seja a menina que nasceu sem cor, que falte melanina pra minha pele ser retinta, que os meus traços não sejam tão marcados, o colorismo é uma política de enriquecimento do estado que por muito tempo fez com que eu odiasse os traços genéticos do meu pai herdados. Me odiasse, me mutilasse, meu cabelo alisasse, meninas pretas não brincam com bonecas pretas, mas faz questão de botar no meu texto que pretas e pretas estão se armando, se amando, porque me chamam por aí de parda, morena, moreninha, mexíssimo lata, café com leite, marrom, bombom. Esse corpo moreno, cheiroso e gostoso. É um corpo delgado, da cor do pecado e me faz tão bem ser feitizada enquanto quase perfeito padrão de mulato de exportação. O outro rolê que eu tenho é que meu passe livre sempre acaba antes do final do mês. Eu sou a menina que nasceu sem cor e isso me dá o privilégio de ser a menina que tem livre acesso a muitos espaços, mas que no final do dia parece não pertencer a nenhum deles de fato. Eu sou a menina que nasceu sem cor, mas sempre que convém alguém, minha negritude vai saltar os olhos. E isso só me faz pensar o quanto o mito da democracia racial no Brasil é de se você sabe de onde veio essa tataravó pode ter certeza que você é uma pessoa branca, de origem europeia, italiana, portuguesa. O único brasão que sobrou da minha família foi o da desestruturação e da pobreza. Cara, gente branca. Se você não tem sangue preto nas veias, tem nas mãos. Tá na hora de derrubar a porra da estátua dos pandeirantes e valorizar o sangue preto que escorreu no sol da construção nada gentil desse país. Rui Barbosa e Bolsonaro tentam apagar a escravidão, queimam os registros sobre o seu holocausto. Então, se for preciso, a gente resgata as nossas raízes nos dentes. Vai entender que a nossa gente é filha de... Dandara do meu quilombo. Nos dê forças para que não tenhamos vergonha das histórias que carregam os nossos corpos. Por muito tempo, eu fui a menina que nasceu sem cor. Mas um dia gritaram-me NEGRA! E eu respondi. Nhaí, curtiu? Cola com a gente nos próximos episódios, sempre às terças, mensalmente. Para mandar um salve ou para compartilhar um trampo ou corre do coletivo que você faz parte, envie uma mensagem, envie o WhatsApp para número DDD11 95849 4502. E para ouvir este e outros episódios, acesse a Rádio Juve pelo site ou pelo canal de YouTube da Oxfam Brasil e também pelo Spotify. Até mais!